Respeito, honra, profundo amor Eterna veneração Jovens, amai o conselho O ensino de Cristo Jesus Ele é o vosso modelo De vida, justiça e luz A Deus e a Cristo Senhor Devemos consagração Respeito, honra, profundo amor Eterna veneração Vazos por Cristo escolhidos Sereis para a glória de Deus Cristo vos quer revestidos Das santas virtudes dos céus A Deus e a Cristo Senhor Devemos consagração Respeito, honra, profundo amor Eterna veneração A Deus e a Cristo Senhor